Olá, muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um programa Direito e Justiça que hoje recebe aqui nos nossos estúdios o doutor Ronaldo João Rotti, que é juiz de direito da primeira auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo, é professor universitário, é membro da Academia Mineira da Polícia Militar, também é integrante e extremamente atuante dentro dessa área da Justiça Militar. Nada melhor do que o doutor Ronaldo para poder nos explicar o papel das polícias no combate à criminalidade e é isso tudo que nós vamos hoje enfrentar a partir de agora e aprender um pouquinho mais com ele. Doutor Ronaldo, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, doutor Leonardo, nosso amigo, esse prestígio, renomado programa, com uma audiência muito seleta. Cumprimento também a todos os telespectadores do programa Direito e Justiça e hoje vamos conversar um pouco sobre a polícia, sobre a criminalidade, que é um tema que nos envolve diariamente. Mas fico muito grato do convite. E com certeza vai engrandecer muito a todos nós, com todos os esclarecimentos que vêm. O senhor também é professor universitário aqui em Osasco, é isso? Sim, aqui na Unifiel, fizemos o mestrado aqui e aí fomos convidados pela direção para ministrar aulas no curso de Direito. Poxa, que beleza. Uma grande faculdade, um grande curso aqui da região, aqui de Osasco. E eu falo com muito carinho da Unifiel, porque também fui professor da Unifiel lá em torno de 2004 até 2007, mais ou menos. É um local e uma instituição a qual tenho grandes amigos até hoje, um grande carinho, sem dúvida nenhuma. E os alunos com certeza ganham muito com a sua presença lá, não temos dúvida alguma. Com certeza, né? Sabemos que é um curso de alta qualidade, os alunos são privilegiados por ter aí um corpo docente tão seleto, né? E aproveitamos deixar um abraço aí a toda a Unifiel, os alunos que nos assistem aí nesse momento. Sem dúvida, são todos muito queridos os alunos, como também o corpo docente da Unifiel, merece todo o nosso abraço e todo o nosso carinho. E eu já quero começar o nosso bate-papo de hoje, então, já fazendo uma pergunta direta ao senhor. Qual é o verdadeiro papel das polícias no combate à criminalidade? Pois é. Nós estamos no Estado de Direito e no Estado de Direito a lei impera, né? Em todo o mundo, não há país sem polícia, né? E a sociedade tem como escudo exatamente a polícia. A polícia vai estar vigilante para evitar o crime e, quando o crime ocorrer, vai reprimir o crime. Então, basicamente, a polícia tem um papel na sociedade de, em primeiro lugar, prevenir a prática de crimes. E esse trabalho é feito no dia a dia pela nossa respeitada polícia militar. É aquela polícia que trabalha diuturnamente, nos fins de semana, se apresentando fardada, identificada, enfim, com a intenção de inibir o crime. E, quando o crime ocorre, esta mesma polícia, a nossa polícia militar, ela atua repressivamente. Então, é o que se diz a repressão imediata. Então, dentro do ciclo de polícia, nós temos o trabalho preventivo e a repressão imediata. Essas duas etapas ficam na mão da polícia militar, constitucionalmente falando, que é aquela que tem o papel de preservar a ordem pública. Agora, em seguida, o registro dessa atuação da polícia militar, que é muito grande, diariamente, aí, nas operações, enfim. Isso é registrado, então, na polícia judiciária, que é a polícia civil. Importantíssima também. E a polícia civil vai ter a incumbência da investigação, ou seja, do esclarecimento dos crimes. Então, nem todos os crimes se sabe, a priori, quem foi o autor. Na verdade, é o contrário. A maioria deles precisa chegar no autor. Precisa chegar. E esse trabalho é feito com muita profundidade, com muita dedicação por parte da polícia civil. Então, grosso modo, no Brasil, atividade preventiva e atividade repressiva. No âmbito da federação, nós temos a polícia federal. A polícia federal, por ser única, então, ela já faz esses dois aspectos, o preventivo e o repressivo. Perfeito. A polícia rodoviária federal cuida, então, da parte preventiva, de acidentes e tal. E os demais órgãos de segurança pública, a própria guarda civil metropolitana, que também tem um papel importante na segurança pública. Em algumas localidades, inclusive, a guarda civil metropolitana, ela acaba sendo muito mais presente do que a própria polícia militar por conta do efetivo. Em determinados locais, sim, até pela estrutura do próprio município. E temos guardas civis muito atuantes. Há exemplos aqui de Osasco, Cocotia, aqui Barueri, que é a região. São guardas civis muito atuantes aí. E o doutor Ronaldo Rotti, você que está nos acompanhando, ele tem um conhecimento, não só teórico, por ser um juiz de direito da justiça militar, mas ele também foi integrante da polícia militar, não foi isso, doutor? Sim, eu integrei honrosamente os quadros da polícia militar, ingressei por concurso, fiz academia do Barro Branco, lá fiquei cinco anos e depois galguei a carreira militar como oficial, sendo aspirante, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão e depois deixei a polícia militar também por concurso, indo para a justiça militar onde estou até hoje. O senhor consegue unir, portanto, aquela visão prática com aquela visão teórica, que é fundamental para um julgador, não é? Sim, ajuda muito, ajuda muito porque cuido, eu sou um juiz criminal, portanto as questões que me chegam são questões criminais envolvendo os policiais militares. Eu atuo numa justiça especializada, que é a justiça castrense, e ela tem o foco voltado exatamente para os desvios de conduta de policiais militares. A justiça militar aqui em São Paulo, ela é estruturada em dois graus, na maioria dos estados em apenas um grau, o TJ faz o segundo grau. Então nós temos os tribunais de justiça em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. De tal sorte, então, que o nosso trabalho é todo voltado aí para a segurança pública, em especial para a atividade dos policiais militares. Doutor Rout, uma das grandes críticas que se faz às polícias de uma forma geral é o pequeno número de investigações e naturalmente as consequências que esse número pequeno traz para a sociedade com sensações de impunidade e daí por diante. É correta essa ideia? O número de investigações no Brasil realmente é muito baixo? Realmente essa é uma realidade dramática, porque o Brasil acaba sobressaindo como um dos países mais violentos do mundo. Existe essa pesquisa, essa estatística constatando isso? Essa pesquisa, essa estatística, comparada a todos os países do mundo, o Brasil se destaca negativamente. Ele é um país muito violento, o número de homicídios ultrapassam aí a 170 homicídios dia. Veja, você que está nos ouvindo, são 170 homicídios por dia. Por dia. Isso, homicídios dolosos. Se a gente for somar os homicídios culposos, acidentes de trânsito, nós vamos chegar a mais de 200. Mas só na realidade de homicídios dolosos, você veja, 170 ao dia, nós vamos ter mais de 60 mil ao ano. E aí vem o contraponto disso. Se a gente tem um grande número de crimes, e são crimes muito violentos, os mais violentos até da humanidade, que é o homicídio, nós devemos ter um índice de elucidação, é alto para o quê? Para exatamente não permitir a impunidade. E essa sensação, principalmente. E essa sensação. No Brasil, lamentavelmente, o índice de elucidação de crime é um dos mais baixos do mundo. E qual a razão disso? A razão disso é o nosso sistema policial obsoleto, ineficiente. Nós precisamos mudar isso. Nós temos a melhor polícia do mundo. No entanto, em termos de gestão, está tudo errado. Nós paramos no mundo. Para ter uma ideia, todos os países do mundo, todos, adotam o ciclo completo de polícia. E o que é o ciclo completo de polícia? Aqui no Brasil, nós temos o ciclo incompleto de polícia. Então, o que é o ciclo completo completo de polícia? Toda agência policial, todo órgão de segurança pública, hoje nós temos uma constituição que tem estruturado a segurança pública. Então, estou falando a respeito dos demais países aí. Todos os órgãos de polícia realizam as mesmas atividades, ou seja, atividade preventiva e atividade repressiva. Todos os órgãos, então, atendem ocorrências e também investigam. Aqui no Brasil, como eu disse, o trabalho mais pesado de atendimento de ocorrências, onde está na via pública, onde está presente na sociedade, 24 horas por dia, é realizado pela polícia militar. Ela faz um ótimo trabalho. E a produção da polícia militar é algo colossal, em termos de pessoas presas, armas apreendidas, drogas, também apreendidas, veículos furtados, roubados, recuperados. Então, esse trabalho, que é diário, é muito bem feito pela polícia militar. No entanto, o que acontece? A polícia investigativa, ela não consegue acompanhar essa demanda. Então, os números são impressionantes. Nós, se pegarmos, por exemplo, o homicídio, voltamos aí à questão do homicídio, o que que acontece? No Brasil, estatisticamente falando, nós só alcançamos o nosso máximo de elucidação de crime é 8%. Ou seja, 92% dos homicídios praticados de autoria desconhecida ficam impunes. Ficam impunes. Se a gente for colocar dia isso, cada 100 homicídios, nós conseguimos elucidar apenas 8. E isso vai se somar a dia, imagina, num ano, em torno de 60 mil homicídios. Então, nós vamos ter uma impunidade que é fruto desse sistema inoperante. Nós temos que mudar essa situação. E como mudamos isso? Se formos olhar os outros países, nos outros países existe o ciclo completo de polícia. Hoje existe no Brasil um forte movimento, esse movimento ele é uma bandeira da maioria das agências policiais que querem essa adoção, que querem mudar esse quadro em prol do cidadão. Hoje, inclusive, há uma frente parlamentar na Câmara dos Deputados buscando essa mudança. Então, vai haver uma alteração no texto constitucional para que nós alcancemos esse salto de qualidade na segurança pública. Da forma como está, nós ficamos enxugando gelo. Porque os crimes ocorrem, a polícia militar consegue inibir a maioria delas, mas aquelas que não inibem atendem ocorrência, levam para a delegacia de polícia e a delegacia de polícia não consegue alcançar a elucidação dos crimes. Por quê? Porque ela também não tem uma estrutura suficiente. E como mudar isso? Nós precisamos dividir todas as atribuições entre os órgãos e polícia. Então, não se fala em exclusividade. Nós não podemos ter exclusividade de investigação. O ciclo completo, para a gente resumir, é isso. Veja, por exemplo, no Brasil nós temos um atendimento feito pela polícia militar que é o termo circunstanciado de ocorrência. Olha que benefício para o cidadão. A ocorrência ocorre em todos os lugares e o policial vai até esse local e ele resolve tudo no local sem a necessidade de deslocamentos dos envolvidos até uma delegacia de polícia, onde ali ficam horas para ser atendido. Nós já temos hoje mais de dez estados no Brasil que adotam o termo circunstanciado de ocorrências para infrações de pequeno potencial ofensivo. O policial registra isso no local com equipamento, com tablet e tal, eletronicamente, já registra isso para uma central e o cidadão envolvido, a vítima, a testemunha, o próprio infrator, ou é liberado no local com o compromisso de comparecer no fórum, ou ele, sim, o infrator é conduzido para a delegacia, mas a vítima e as testemunhas são liberadas. Então, isto é muito eficiente. Vamos buscar também este status. Aqui em São Paulo, lamentavelmente, isto não ocorre, por um entrave de ordem política ainda existente. A polícia militar não faz o termo circunstanciado de ocorrência por uma questão política da Secretaria de Segurança Pública. Mas estamos esperançosos em vencer esse obstáculo, assim como os outros estados aí no Brasil, hoje já passam de dez, que têm essa qualidade no atendimento público. Quando nós falamos dos outros estados, e voltados ao tema da polícia militar, uma situação extremamente atual é esse problema que envolve a polícia militar no estado do Ceará, enfrentando aí situação muito difícil, não só a polícia militar, mas também por via de consequência, a própria população. E em cima desse assunto, nós recebemos aqui uma indagação de uma telespectadora nossa, que é a Vanessa, e a Vanessa pergunta em relação ao episódio específico que envolveu o senador Cid Gomes. E ela pergunta aqui se ele pode, na sua opinião, eventualmente, até responder por uma tentativa de homicídio, o senador Cid Gomes, por ele tentar atropelar, vamos chamar assim, aqueles policiais com a reta e escavadeira. Vanessa, bom dia, Vanessa. Bela pergunta. Em verdade, a situação é toda dantesca, né? Porque nós temos uma situação fática, que é a paralisação do serviço policial, até porque lá no Ceará, pelo que a gente acompanha, já havia há alguns meses lá uma negociação salarial. E ocorreu esse episódio dramático de um parlamentar entrando numa retroescavadeira, dirigindo essa retroescavadeira contra mais de 100 ou 200 pessoas, mulheres ali presentes, inclusive crianças e tal. Na verdade, esse tipo de conduta caracteriza um crime, né? A lei é muito clara, né? Até mesmo uma tentativa de homicídio, porque... Que é exatamente o garabundu aqui, né? Porque fica evidente que quem utiliza de um expediente dessa natureza, ele vai atingir as pessoas, né? E no mínimo assume o risco, né? Assumindo o risco, exatamente. Agora, é um drama por quê? Porque as polícias é que sustentam a nossa segurança. Elas existem para isso. Os governos deixam no segundo plano o atendimento às condições dignas de trabalho dos policiais. Veja aqui São Paulo, por exemplo. A nossa polícia em São Paulo, que é a melhor polícia do Brasil, indiscutivelmente, ela tem o penúltimo salário em relação às polícias de outros estados. Nós temos aí... Sendo o estado mais rico da federação. Sendo o estado mais rico. Então, essas situações realmente são dramáticas, né? Porque são policiais que estão reivindicando uma melhoria salarial. O policial não pode fazer greve, ele é proibido pela constituição de fazer greve, de se sindicalizar. No entanto, ele, como ser humano, ele tem que ter um tratamento digno, né? E o tratamento digno já começa pelo salário, pela sua remuneração. Não se justifica nenhuma das condutas, né? A conduta do parlamentar é extremamente censurável. Eu tenho certeza que o Ministério Público no Brasil não vai se calar diante disso. O Ministério Público tem o dever de agir, né? Isso tudo foi registrado, a mídia toda registrou. Não dá para nós taparmos com sol com a peneira. O fato é gravíssimo, né? O parlamentar, se quisesse ali ajudar, ele poderia resolver de outra forma, não adotando esta medida extrema aí colocada pela nossa telespectadora aí. Agora há pouco nós estamos falando sobre a demora nas investigações, a pouca estrutura em que nós temos em relação às polícias de uma forma geral. Agora, especificamente, em relação aos crimes militares, as investigações dentro da justiça militar, elas são mais rápidas e se, eventualmente, forem mais rápidas, isso também contribui para inibir a criminalidade dentro da instituição? Então, doutor Leonardo, exatamente para a gente entender bem essa questão do ciclo completo de polícia. No âmbito militar, existe o ciclo completo de polícia. Por quê? Porque a notícia do crime, o atendimento da ocorrência, a investigação, ela é feita toda pela agência policial militar. Isso de uma forma muito breve, muito rápida e muito eficiente. Isso é encaminhado ao Ministério Público e o Ministério Público, quando é o caso, denuncia perante a justiça militar. E a justiça militar consegue equacionar essas questões criminais também em breve tempo. Nós temos uma justiça muito célebre, dada a sua especialidade. Se a gente for fazer uma comparação, na área militar, tudo funciona bem. Na área comum, infelizmente, nós temos este maltrato na segurança pública, de uma repartição de atribuições entre as polícias, em que uma faz a prevenção e a outra faz a repressão. Precisamos acabar com isso. A investigação tem que ser comum a todas as agências policiais. Hoje, essa questão está muito bem avançada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. O senhor esteve lá recentemente, inclusive. Que, particularmente, estivemos lá no último dia 12, numa audiência pública. Honrosamente, fomos indicados pela deputada federal, a Kátia Sastre. E essa audiência pública, salvo engano, era para discutir exatamente essa questão de investigação, não é isso? Basicamente, é lógico que a investigação é o ponto mais, vamos dizer, dramático no Brasil. O problema no Brasil é a investigação. Sem investigação, nós temos impunidade. Como a investigação hoje é monopólio de uma instituição apenas, que é a Polícia Civil, no âmbito estadual, e a Polícia Federal, no âmbito federal, veja, o caos ocorre no âmbito estadual, que as polícias civis não conseguem acompanhar a demanda dos crimes e a alta produção realizada pela Polícia Militar. Agora, essa audiência pública, onde nós fomos convidados, ela está ocorrendo aí semanalmente, pela comissão específica lá da Câmara dos Deputados, que é presidida pelo deputado federal subtenente Gonzaga. Tenho ouvido pessoas envolvidas com essa questão, técnicos, eu como magistrado fui convidado, então, a contribuir, e ali eu dei a minha opinião. Exatamente, o quadro precisa ser mudado de maneira urgente. Até para que se tenha mais efetividade, né? Para nós termos mais efetividade e o cidadão seja beneficiado. Então, veja, nós não precisamos de soluções homéricas, nós não precisamos aumentar o número de policiais, nós precisamos apenas de uma questão de gestão. Imaginem, hoje a Polícia Militar teria condições de atender a ocorrência, de reprimir a ocorrência, no caso a prisão do infrator, dela própria investigar e até mesmo encaminhar o infrator para a audiência de custódia. Agora, veja, a Polícia Militar não pode fazer isso porque nós não temos o ciclo completo de polícia. A Polícia Militar poderia, sim, fazer, realizar o termo circunstanciado de ocorrência, né? No local dos fatos, sem levar o cidadão à delegacia de polícia, mas hoje ela não faz por entraves de ordem política. Então, nós temos que acabar com isso, acabar com exclusividade e tornar eficientes os órgãos policiais. A lei de abuso de autoridade, que foi agora publicada recentemente, entrou em vigor recentemente, ela vem causando, visivelmente, preocupações a algumas autoridades. O senhor sentiu isso também no âmbito da Polícia Militar? Gera hoje uma preocupação, um temor maior? E isso pode impactar num resultado menor da atuação da Polícia Militar? Como é que o senhor enxerga isso? Olha, a lei de abuso de autoridade, que completa aí pouco mais de um mês de sua vigência, eu entendo que antes dela entrar em vigor, houve aí uma, vamos dizer, assim, uma exploração muito intimidatória às autoridades, né? Que seriam prejudicados e, por consequência, o próprio cidadão, porque a polícia não poderia mais agir, enfim, uma confusão danada. Em verdade, a lei de abuso de autoridade, que sempre existiu aqui no Brasil, há mais de 54 anos, ela foi modificada pela lei atual. Essa lei atual é mais moderna, ela é mais precisa, ela é menos porosa, né? Ela alcança, então, condutas concretas. E, em relação à atuação das autoridades, evidentemente que a lei, ela vai limitar, diminuir o poder daquele que atua, né? Pelo Estado, evitando desvios, evitando desmandos. Esse é o intuito da lei. Com relação à Polícia Militar, veja, a Polícia Militar é uma instituição legalista, né? Ela segue princípios, regras e procedimentos muito bem planejados, né? Internamente, nas escolas, com uma fiscalização extremamente competente, de outurna pelos superiores, enfim. Agora, a Polícia Militar, evidentemente, se preocupa em ajustar os seus procedimentos à nova lei. Nós tivemos, agora, na última sexta-feira, a iniciativa do comandante da Rota, que é um policiamento dos mais expressivos aqui no nosso Estado de São Paulo, e nos convidar para falar sobre a nova lei de abuso de autoridade. E foi um evento grandioso, marcando 50 anos do serviço da Rota aqui no Estado de São Paulo. Reunimos um público no Novo Hotel, que ultrapassou 700 pessoas. Público esse só de policiais? Olha, policiais, eu acredito que mais de 600 estavam ali, mas nós tínhamos também muitos advogados, eu acredito, mais de 30 advogados, estudantes de direitos, policiais de diversas unidades, do choque, do interior, tinham diversas cidades, enfim. Mas nós tivemos um mega evento ali para tratar desta lei de abuso de autoridade. Porque eu imagino, inclusive, que as dúvidas sejam muitas. Não, as dúvidas são, até porque a lei é nova, e nessa oportunidade nós tivemos a preocupação, primeiro, de demonstrar ao policial o significado da lei, as mudanças. E, obviamente, como nós devemos conviver com essa lei. Entendo que o trabalho da Polícia Militar não vai ser, de maneira alguma, alterado em virtude desta lei. E a razão é muito simples. A Polícia Militar é uma instituição legalista. Então, facilmente ela vai cumprir a lei, alertado pelos próprios limites do legislador, e o cidadão não deixará de ser protegido por essa instituição, que é o eixo de segurança pública. Então, foi essa a nossa dinâmica aí na última sexta-feira. Doutor Ronaldo, para que a gente possa entender, quais são os crimes que são de competência da Justiça Militar? Ou seja, me parece equivocada a ideia de que todo e qualquer crime praticado por um militar será necessariamente julgado pela Justiça Militar. Como entender isso? É, realmente, isso causa uma certa confusão. Nós precisamos, primeiro, distinguir o seguinte. No Brasil, nós temos duas categorias de crime. Nós temos o crime comum. O crime comum alcança qualquer cidadão, inclusive o militar. Então, o crime comum está lá previsto no Código Penal Comum e nas legislações extravagantes. A lei de tortura, a lei de drogas, desarmamento, bem lembrado, etc., etc. Nós temos uma centena delas aí. E nós temos também uma segunda categoria de crimes, que se denomina os crimes militares. Os crimes militares têm uma incidência menor, ou seja, eles alcançam os militares e, eventualmente, os civis. Por exemplo, no âmbito federal, o civil pode cometer crime militar. No âmbito estadual, o civil não comete crime militar. Então, colocando essas questões e aí respondendo a sua pergunta, qual seria a competência da Justiça Militar na apuração dos crimes militares? Veja, nós tivemos uma alteração legislativa importante, cerca de dois anos e meio aí, a lei 13.491.17, onde o legislador atribuiu, determinou que as instituições militares e o próprio Poder Judiciário Especializado, a Justiça Militar, conhecesse, então, dos crimes comuns, quando praticado por militares, no exercício da função. E aí, o divisor de águas, então, é o seguinte. Se um militar, no exercício da função, cometer um crime comum, esse crime, em virtude desta lei, passa a ser um crime militar. Portanto, a apuração desse fato deixa de ocorrer no âmbito da Polícia Civil e passa a ocorrer no âmbito da Polícia Militar ou das instituições militares. E isto vai ser apreciado pela Justiça Militar. Quem ganha com isso? Ganha o cidadão com a rapidez, com a eficiência da apuração e com a solução do caso pela Justiça Militar. Quem ganha com isso também? A própria Polícia Civil, que já está aí afogada com tanta atribuição, se tirando esses crimes, então, que até então eram investigados pela Polícia Civil, ela vai ter maior espaço, maior tempo para se dedicar a esclarecer os crimes comuns. Então, é mais ou menos essa a realidade aí, aqui resumida. Perfeito. Doutor Ronaldo, nós teríamos aqui assunto para conversar muito ainda, mas o nosso tempo vai chegando ao final. Eu quero desejar aqui, em nome de toda a TV Osasco, os nossos cumprimentos pela sua vinda, pelos seus esclarecimentos. Eu vi que o senhor trouxe uma revista também aqui, que eu queria que o senhor explicasse. Sim, essa revista, a Revista de Direito Militar, da Associação dos Magistrados Militares, é uma revista que pode ser acessada, assinatura online, e a gente discute os crimes militares. Então, qualquer pessoa, qualquer interessado, os estudantes de direito, não estudantes, até os advogados... Podem ter acesso. ...juízes e promotores, é só acessar a mágime Revista de Direito Militar. É uma revista onde se discute o direito militar no Brasil. Eu, particularmente, aí, nessa revista, já tenho mais de 70 artigos publicados. Pronto. Você que quer entender um pouquinho mais, portanto, da justiça militar, dos aspectos envolvendo os crimes militares, fica aqui, uma fonte de consulta, para que você possa, então, adotar e aprofundar os seus conhecimentos. Doutor Ronaldo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa de Direito e Justiça, e aguardo o senhor aqui em outras ocasiões. Eu que aguardo, agradeço, doutor Leonardo, pelo prestígio e pela honra do convite. Muito obrigado. E o nosso programa Direito e Justiça fica por aqui essa semana, e aguardo você no próximo programa. Até lá.